Chamamos agora o coordenador de avaliação e monitoramento de programas e projetos na Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS, Fio Cruz, o Sr. Alisson Feliciano Lemos. A Alisson possui graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Engenharia Agrícola também pela Universidade Federal de Viçosa e, além disso, é especialista em Bioética pela Universidade de Brasília e Poluição do Ar e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Obrigado, Alisson. Olá. Primeiramente, bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, principalmente com pessoas queridas e ilustres. Agradeço imensamente o convite da Anistela e da Emília. É muito revigorante estar aqui e compartilhar assuntos tão importantes e também apresentar um pouco da proposta do Sistema Universidade Aberta do SUS. Eu acredito que eu sou muito feliz nessa fala em função dos inúmeros ganchos que me foram dados. Primeiramente, sem o suporte que a RNP provê para as universidades, eu creio que seria um limitante do que é o UNASUS. A Alessandra Dahmer coloca muito bem a experiência da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E inúmeros outros colegas mencionam aqui a Cláudia, o que é o UNASUS. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que é essa proposta do UNASUS, como ela surge e em que pé estamos hoje. Bom, eu acho que o que motivou principalmente o surgimento e a criação do UNASUS são alguns princípios. Dentre eles, muitos colocados aqui, como o acesso aberto ao conhecimento em saúde, possibilitando a interoperabilidade e reutilização do que é produzido, a colaboração em rede das instituições participantes, e que todas essas oportunidades educacionais devam ser centradas nos trabalhadores, que é o público-alvo, foco e fundamental do que é o UNASUS para quem trabalha. E também contribuir com a integração e ensino-serviço na área de atenção à saúde. Então, essas foram as motivações iniciais. Porém, antes de estabelecer o que é o sistema UNASUS, houve uma decisão política importante, que seria entre, ou escolher entre uma universidade corporativa do SUS, ou algum outro arranjo institucional que garantisse, além de uma visão republicana, um equilíbrio interfederativo. Porém complexo. Optamos pela segunda opção. E creio que foi uma escolha feliz, principalmente em função da responsabilidade que as instituições de ensino, principalmente as públicas, têm na formação da força de trabalho para o Sistema Único de Saúde. E se optasse por uma universidade corporativa, eu creio que isso traria inúmeras vulnerabilidades e fragilidades a essa eventual decisão. Alguns antecedentes importantes, quer dizer, a Alessandra colocou que o UNASUS começa a ser trabalhado em 2008, e foi um período importante de regulamentação e do estabelecimento da educação à distância no Brasil. Você tem ali a criação da Universidade Aberta do Brasil, você tem a criação do Telesaúde, que é o programa irmão do UNASUS, que foi gerido na gestão da Anistela em 2008, a 2010, 2011, enfim. E também a gente vê alguns movimentos internacionais importantes, principalmente o que vem ocorrendo na Open University, que tem atribuição também de formar a força de trabalho para o Sistema de Saúde Inglês. E em 2012, 2013, o boom dos MOOCs. Ou seja, uma nova visão, e felizmente isso também foi um norteador importante para o que fazemos. Então, aqui nós temos essa figura representativa do que é o Sistema UNASUS, com seus três principais elementos. Uma rede colaborativa de 34 instituições de ensino superior, um sistema de informação sobre trabalho em saúde, que congrega bases de informação de diversos outros sistemas públicos, e um acervo de recursos educacionais em saúde. E aqui temos alguns resultados. Hoje, o Ares, que é o acervo de recursos educacionais em saúde, já é o maior acervo de recursos educacionais abertos em saúde da América Latina. Temos hoje cadastrados um milhão de usuários, ou seja, um milhão de alunos que, em algum momento, transitaram nas oportunidades educacionais do UNASUS. Nós batemos o mesmo número de CPF da Bovespa, que também tem um milhão de investidores cadastrados. Então, é uma analogia interessante. E informações de diversas fontes de 2,2 milhões de trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Se a gente para para pensar, a força de trabalho do setor saúde corresponde hoje a cerca de 5% da população brasileira. É um contingente importante. É algo que, às vezes, nós não temos noção da magnitude do que é isso. E boa parte deles transita entre o setor público e o setor privado. Então, quer dizer, se você leva uma educação de qualidade para esses profissionais, você beneficia um conjunto. Você tem derivações aí que beneficiam a todos. E aqui, um arranjo institucional que a Secretaria Executiva, ela é gerida pela Fiocruz, e nós estamos estabelecidos na Fiocruz Brasília. Então, eu creio também que foi um acerto, complexifica muito esse arranjo interinstitucional, porém, garantiu uma sustentabilidade. Nós estamos aqui na sexta troca de gestão do Ministério da Saúde e continuamos respirando. Então, eu creio que isso é algo que essa escolha complexa nos garante uma certa sustentabilidade. Aqui, uma imagem representativa também do que... da nossa evolução. A gente já tinha apenas uma indução de trabalhar com a educação permanente dos trabalhadores do SUS. Em 2012, 2013, vem aí algo um pouco maior que foram os programas de provimento. O Provab, o Mais Médicos, e agora o Médicos pelo Brasil, em que... onde todas as oportunidades educacionais de qualificação desses profissionais foram produzidas e ofertadas pelo arranjo das instituições que compõem o sistema UNASUS. Um pouco da rede. Aqui é uma distribuição da rede efetiva, como eu disse anteriormente. Nós temos 34 instituições que aderiram ao sistema UNASUS, porém, apenas 18 com projetos concretos. E essa é a rede efetiva. Felizmente, antes do início, nós tínhamos praticamente um tratado de Tordesilhas, privilegiando o eixo sul-sudeste, a faixa litorânea, e agora temos algumas instituições ali no centro-oeste e no norte. Enfim, então, essas são as instituições produtoras que, de fato, fazem com que aconteça o sistema UNASUS. Alguns desafios. Aproximação da realidade dos serviços de saúde com a academia e vice-versa. São mundos distintos. Porque, muitas vezes, o idioma não é o mesmo. E você levar a realidade dos serviços de saúde para a academia é um desafio. Existe um distanciamento. E, para você, de fato, produzir oportunidades educacionais significativas, você tem que conhecer qual é a realidade do serviço para você saber como levar uma formação adequada a esses profissionais. Temos uma diversidade enorme nas nossas instituições, com culturas, expertise e capacidades distintas. Eu faço um gancho também com o que a professora Carla comentou há pouco sobre o livro, o Antifrágil, do Nassim Taleb, que é muito interessante essa publicação. E ele diz muito isso, que a sustentabilidade do sistema se dá principalmente em função da sua diversidade e aleatoriedade. Ou seja, se nós tivéssemos implantados padrões que engessassem ou que estabelecessem baias às instituições, isso, eventualmente, poderia ser uma fragilidade para o sistema Nassus. Então, essa diversidade nos garante uma certa riqueza e troca de experiências e enriquece o que é o sistema Nassus. O sistema Nassus foi desenvolvido para atender as necessidades de formação do Ministério da Saúde. E ali a gente pode tratar desde PICS, de práticas comunitárias, até transplantes de órgãos. Então, é uma diversidade, uma complexidade enorme de temas. E você trabalhar com toda essa gama, esse espectro de temas, é algo complexo. E o trabalho em rede, aí tem uma questão muito sensível. Se você abre muito, a rede se solta. Se você engessa, a rede, digamos, perde a sua diversidade. Qual é a escolha? Até que ponto nós estabelecemos as baias? Então, isso se dá de forma coletiva com as instituições de definir. Quais são os padrões e diretrizes que nós utilizaremos em rede para garantir o mínimo de diálogo entre elas? Um pouco do Ares, que é um dos pilares estruturantes do sistema Nassus. E um pouco da nossa política de acesso aberto. Bom, o Ares é o repositório de recursos educacionais. Ele tem a função de armazenar, organizar e disseminar tudo o que é produzido no âmbito do sistema Nassus. Torna público o conhecimento produzido com ações educacionais voltadas aos trabalhadores de saúde. E proporciona o atendimento às necessidades de formação e educação permanente desses trabalhadores. Uma questão importante hoje, na atual era digital que nós vivemos, é que informação é confiável. A gente vive um boom de fake news, a gente está aí imerso nesse mar. Que informação utilizamos como confiável? Então, eu creio que o Ares é um local que você tem uma certa confiabilidade do que é apresentado ali. Porque, minimamente, você passa por um tripé de avaliação e de curadoria desses conteúdos e do que é colocado. Que é de pertinência técnica, ou seja, a gente trabalhar com as melhores evidências que existem sobre aquele tema, que foi colocado pela Bireme, que é uma instituição que enfatiza muito essa questão. A pertinência política, você garantir que, de fato, o conteúdo que está ali está alinhado com as políticas, protocolos e manuais do Ministério da Saúde. E a pertinência midiático-pedagógica. Que é, de fato, você ter ali ambientes virtuais que dialogam, que tenham significado, que façam sentido para aquele estudante. Então, basicamente, isso são os elementos que garantem um mínimo de qualidade para levar esses recursos educacionais para esse repositório. Um pouco da evolução. Hoje nós temos 13 mil recursos publicados e disponíveis no Ares. Praticamente um milhão de downloads realizados, 2 milhões e 700 mil visitas, 6 milhões de buscas, evolução, downloads, enfim. Isso daqui é algo que nós não esperávamos quando isso foi pensado. Hoje a gente já percebe que muitas instituições já fazem uso dos materiais do Ares, tanto para aulas presenciais, para reaproveitamento em outras oportunidades à distância, ou digital, ou online, enfim, essa questão conceitual da educação digital online, é algo que, de fato, a gente precisa aprofundar esse diálogo. Mas, enfim, a gente vê uma diversidade enorme do uso desses materiais. E uma política de acesso aberto. Nós temos aí o Creative Commons, que garante uma certa abertura desses materiais. Mas a grande diferença para a nossa política de acesso aberto é que nós, de fato, garantimos que todo o recurso que está depositado no Ares passou e teve termos de cessão dos direitos atorais para o Ministério da Saúde. O Creative Commons é apenas um selo. Você não tem a garantia de que toda a equipe que participou da produção daquele recurso de fato está cedendo e está abrindo aquele conteúdo como acesso aberto. Então, essa é a grande diferença. E como nos projetos do Nassus, essa é uma cláusula pétrea da disponibilização desses conteúdos. Então, isso garante que o que está ali, de fato, o direito autoral está cedido ao Ministério da Saúde. Isso daqui é uma representação de 11 aspectos de repositórios educacionais de acordo com a Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, a COAR. E temos apenas três que nós ainda estamos dialogando, que é exposição de métricas padronizadas de uso, coleta e exposição de atividades, transferências de recursos, ou seja, uma automatização dessa interoperabilidade desse recurso, interação com os usuários. As demais estão contempladas na atual tecnologia que a gente adota para o repositório. Alguns resultados da rede. Aqui é uma síntese do nosso portfólio de oportunidades educacionais. Nós temos desde cursos livres, de seis horas, até mestrados profissionais. É uma gama enorme de possibilidades. Cursos de especialização, política de equidade, agravos específicos, programas de qualificação. Enfim, hoje nós temos, em média, em torno de 80 a 100 cursos disponíveis para acesso imediaturado no nosso portal. Então, isso é derivação de todos os projetos que foram financiados até então pelo Ministério da Saúde. A distribuição das 2 milhões e 700 mil matrículas, você precisa atualizar a sua apresentação, a sua está apenas com um milhão. Enfim, então, o que dá esse boom? Isso daqui nós não esperávamos que nós nunca atingiríamos esses números. Uma primeira questão, que foi um fenômeno que nós identificamos, a abertura de 20% da carga horária dos cursos de graduação. Então, os alunos estão fazendo os cursos da UNASUS, apresentando o seu certificado para computar essa carga horária na sua formação de graduação. E um outro fenômeno assustador é o reconhecimento dos certificados dos cursos da UNASUS para a progressão de carreira dos trabalhadores do sistema único de saúde. Enfim, semanalmente eu lido com algum secretário municipal de saúde, algum procurador, onde eles estão espantados com a quantidade de certificados apresentados. E o que é isso? Porque eles nunca tinham visto isso antes. Então, de fato, esses certificados são válidos, são reconhecidos. Eu posso adotar essa política aqui na minha progressão de carreira para os meus trabalhadores. Sim, esses certificados são emitidos por instituições de renome, os cursos são de qualidade. Enfim, são fenômenos que a gente está lidando com essa capilaridade que nós não esperávamos. A distribuição nos nossos municípios. Nós temos apenas 13 municípios no Brasil que não temos trabalhadores que fizeram curso do UNASUS. São municípios pequenos e recentes. Então, eu espero que talvez em 2020 a gente atenda, chegue na universalidade dos municípios do Brasil. Aqui é apenas uma... Opa, será que vai rodar o vídeo? Aqui é apenas uma representação, um mapa, da capilaridade de matrículas, de 2008 a 2015. Então, a gente percebe aí essa expansão. Agora, estamos entrando em 2017, 2018, 2019. E uma questão importante que a gente percebe, onde os trabalhadores de saúde buscam a sua qualificação e a sua formação? Apenas em locais presenciais. A gente sabe que municípios pequenos não têm uma universidade pública, não têm uma escola de saúde pública. Basicamente, o que resta a eles é viagens em busca de conhecimento de formação e a educação digital, online, à distância, chega com uma força total, levando essa possibilidade de formação a esses trabalhadores. Então, a gente percebe essa oferta de oportunidades educacionais para trabalhadores que residem em municípios distantes, pequenos, que não têm essa infraestrutura presencial para formação. Aqui eu trago essa tabela apenas para apresentar alguns dados de um indicador extremamente importante que cai em toda discussão sobre educação à distância, que é evasão. Esse é um dos bodes na nossa sala. Então, aqui nós temos um universo de 46 mil matriculados em cursos de especialização em saúde da família com uma taxa de conclusão de 70%. Isso é muito superior ao AB, isso é muito superior a outras oportunidades educacionais que foram desenvolvidas. Temos alguns cases de sucesso, como Santa Catarina, com taxa de conclusão de 90%, e algumas outras que entraram em algumas situações delicadas, como a UNB e a UFPEL, que foram, no início de 2010, 2011, vamos para a região norte, onde a deficiência e a conectividade foram as grandes barreiras da realização desses cursos. Todos esses cursos de especialização, um produto final do trabalho de conclusão de curso é um projeto de intervenção. Fizemos uma análise de aproximadamente 2 mil trabalhos de conclusão de curso, e aqui a gente reflete os principais temas da abordagem dessas intervenções. E o destaque para a hipertensão e diabetes, e alguns outros agravos, mas aqui é só para exemplificar o potencial que a educação à distância pode levar também como um projeto de intervenção para problemas concretos que os profissionais vivenciam no seu dia a dia. O perfil desses trabalhadores, desses estudantes. A grande maioria desses 1 milhão de CPFs cadastrados são de enfermeiros, técnicos de enfermagem, esses outros, basicamente, são alunos que ainda não têm cadastro no Quinesse, então nós não conseguimos identificar qual é a categoria profissional desse profissional, seguidos por médicos, agentes comunitários de saúde. E, na outra tabela, o estabelecimento de saúde que esses profissionais atuam. Como a Unasus, no primeiro momento, veio com um foco muito forte na atenção primária, grande parte desses trabalhadores estão em estabelecimentos de atenção básica, atenção primária. Outro dado de perfil extremamente importante. Aqui, relativo aos MOOCs, aos cursos de autoaprendizagem. O público, a faixa etária, desse pessoal, a gente tem cerca de 70% entre 20 e 40 anos de idade. E outro fenômeno é a feminilização da força de trabalho do SUS. 80% da nossa força de trabalho hoje são mulheres. Alguma distribuição ali por matrículas. Temos alguns casos onde mais de 6 mil profissionais fizeram mais de 20 matrículas. Enfim, algumas distribuições importantes sobre a questão da representação, que essas ofertas trazem para os trabalhadores. E aqui, um mapa da distribuição das especializações de saúde da família. A gente pode perceber um destaque aqui no Mato Grosso do Sul. Houve uma decisão política à época de universalizar a oferta para todos os trabalhadores da atenção básica. E isso trouxe alguns benefícios. Esse ano foi publicado na PLOS One um artigo em que você conseguiu mensurar o impacto na melhoria de indicadores finalísticos de saúde, fazendo a comparação com municípios que tiveram mais profissionais qualificados. foram seis anos de coleta de dados. Quem processou essas informações foi o SIDACS, na Fiocruz Bahia. Então, a super máquina de lá que gerou a análise de todos esses dados assistenciais de todo esse período. E a conclusão foi que houve uma diminuição das internações por causa sensível da atenção básica, que é o indicador de performance da atenção básica, e aumento do cadastro de diabéticos hipertensos. Então, é um periódico importante, traz uma evidência muito importante para o sistema na SUS, e através de uma escolha política que foi feita à época. Um outro caso que vale a pena destacar é o curso de manejo clínico da Zika. Em 2016, tivemos o fenômeno, infelizmente, dessa doença, e os trabalhadores de saúde não sabiam o que fazer com isso. Era dengue, o que era aquilo, que doença exantemática é essa. Nós não sabemos fazer o diagnóstico diferencial. Esse curso foi produzido em 90 dias, e em três meses nós tivemos aí algumas dezenas de milhares de profissionais contemplados. Outro caso importante para esse curso, ele foi traduzido para o inglês e espanhol e ofertado no Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS para todos os países da região das Américas. E foi a única oportunidade educacional para esses profissionais. Então, você vê aí a capilaridade, as derivações que são feitas quando foi feita a aposta nessa política de educação à distância. E alguns destaques em termos de recursos educacionais. A gente está trabalhando, foi muito discutido aqui a questão midiática, dos recursos ricos, dos casos clínicos, da realidade virtual. Então, no nosso acervo, nós temos dez de vídeos procedimentais, recursos educacionais interativos, e alguns, a Alessandra, que estou fazendo uso do prêmio de vocês, Alessandra, do prêmio que vocês ganharam, de TCCs premiados como intervenções e práticas exitosas para o Sistema Único de Saúde. Cidades virtuais, casos clínicos interativos, enfim, então, essa é a diversidade de recursos educacionais que nós temos no sistema na SUS. E esse a gente considera o nosso grande patrimônio. Patrimônio público, aberto, para todos os interessados, que privilegiam não somente o setor público, mas também o setor privado. Não fazemos distinção em função da origem da fonte de recursos do sistema de saúde. E a ONU a SUS agora foi convidada recentemente pela nova gestão do Ministério da Saúde para planejar e ofertar a demanda de formação do novo programa de provimento, que é o Médicos pelo Brasil. Então, é um desafio enorme. O componente da medicina de família e comunidade vem com muita força nessa formação. Então, o aspecto clínico, ele ganha um destaque em relação a políticas públicas. E é nisso, e essa é a nossa prioridade zero. Esperamos que esse venha a ser um projeto que garanta a sustentabilidade do sistema no SUS. Foi feita a pergunta há pouco sobre a questão financeira. O que financia tudo isso é recurso público proveniente do Ministério da Saúde. e nós navegamos de acordo com as políticas. Isso é uma vulnerabilidade? Sim, é uma vulnerabilidade. Mas, enfim, é o que está colocado e é o que temos até o momento. Então, eu vejo que esse evento aqui, as interconexões são riquíssimas, desde o que a RNP provê para que a gente tenha uma capacidade como essa. a diversidade e a expansão de tecnologias que vêm surgindo, isso chega a nos assustar. Porém, é o desafio que nos move. Então, e eventos como esse nos ajudam a trocar experiências, compartilhar trabalhos, fortalecer o nosso network, para que a gente siga nesse caminho. Bom, gente, eu agradeço. Creio que o meu tempo foi arrisca. E agradeço a todos e estou à disposição. Obrigado. Como a gente, por conta dessa inovação que a gente está sempre trazendo com a parceria com as universidades brasileiras, nós conseguimos ter um reconhecimento também, não só nacional, como internacional. E nessas andanças internacionais, a gente tem a grata satisfação de um reconhecimento muito grande da comunidade internacional em torno do SUS. Extremamente bem considerado o Sistema Único de Saúde Brasileiro no mundo. Os cirurgiões brasileiros, altamente recomendados nos grandes países já muito desenvolvidos no mundo. Além disso, o Programa de Saúde da Família. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. A telesaúde no Brasil, ela teve um avanço muito grande nesses últimos 15 anos. Tanto que, nesse mês de novembro, nós tivemos duas audiências na Câmara dos Deputados em Brasília, no dia 5 e no dia 28 do 11. E ontem, por acaso, quando eu estava aqui no evento, recebi um telefonema da minha mulher dizendo olha, olha, vocês estão lá no Senado, está na plenária. Então, também na plenária do Senado, o tema telemedicina já está começando a ser discutido. Então, eu acho que esse é um avanço muito grande para a gente, que já estamos lutando há 20 anos, há 15 anos. A RUT vai completar agora 14 anos, em janeiro de 2020. Então, nós entendemos muito bem, com base nessas avaliações nacionais e internacionais, o que nós já fizemos e os passos que nós temos que fazer para o futuro. Então, é claro que nós temos aqui, com a grata satisfação do convite, do evento, Ana Emília e Ana Estela, ter aqui a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, de um lado, e a UNASUS, do outro, que fazem essa união. E com base nas palestras, nas mesas que nós tivemos hoje, pela manhã, de educação, na era cognitiva, excelente, e das cidades virtuais, realidade aumentada nas mídias, eu acho que isso dá um aspecto de futuro do que nós temos que fazer. E, nesse sentido, eu gostaria de... Eu não sei se tem perguntas já colocadas, se ainda não, por favor, sintam-se à vontade em fazer, nós ainda temos tempo. E, enquanto não vem, eu vou fazer já um posicionamento, se ainda não tem questões. Eu vou fazer já um posicionamento aqui para os nossos palestrantes, que, portanto, com base nas mesas anteriores e nessa acontecendo agora, a RNP hoje, já com alguns trechos do backbone nacional, já em 100 gigabits por segundo, isso é comunicação dedicada nas universidades, nos institutos de ensino superior e pesquisa do Brasil. E a Unasus, com essa larga experiência em ensino à distância, em saúde, como é que nós podemos, então, imaginar e fazer um pouco de futurologia aqui do que nós podemos, já hoje, oferecer com as redes, os avanços de rede nesse ciberespaço, tanto falado hoje pela manhã, assim como toda a experiência específica na área da saúde, como é que nós devemos caminhar? Nelson? Alisson? Bom, eu acho que o Brasil é um dos países que construiu sistemas de ciência, tecnologia e de saúde invejáveis. A gente tem, sim, os nossos desafios de sustentação, mas aqui nós temos algo valioso, que é talento, capacidade, e ele está distribuído pelo território. Então, para mim, o grande desafio é como orquestrar e como dar visibilidade às boas experiências e permitir o compartilhamento dessas boas experiências para que a gente consiga avançar, porque o cenário é esse mesmo. A gente tem avançado do ponto de vista da infraestrutura, e o Brasil é um país muito desigual em infraestrutura. Não precisa ir muito longe, a gente pode ir para a periferia de qualquer grande centro. Você começa a ver os problemas. E isso tem sido superado graças à inovação, principalmente de modelos, parcerias com o setor privado e compartilhamento de infraestrutura ociosa. Tem muita infraestrutura ociosa. Então, o grande problema é como você consegue convencer empresas, parceiros, instituições a compartilhar isso para algo que eu acho que é parte do interesse do desenvolvimento social de qualquer empresa ou de qualquer organização que quer o desenvolvimento do país. Então, alguns acordos, por exemplo, com o setor elétrico, estão nos permitindo usar mais de 19 mil quilômetros de fibra ótica no Brasil de forma não onerosa. Então, isso é muito bom. Mas é algo que, mesmo os grandes grupos que têm isso, públicos e privados, empresas como Chesfer, como Furnas, EletroSul, Taesa, de São Paulo, da Bahia, concessões de estradas, às vezes ferrovias, Petrobras, não percebem o papel social que têm e como podem contribuir para esse tipo de sistema. Então, eu acho que o desafio é muito nosso, os gestores, aqueles que estão construindo as políticas, aqueles que estão implementando as políticas, de medir, mostrar, porque eu acho que uma vez que a gente demonstra os impactos, e aqui foi maravilhoso ouvir as outras apresentações, há enorme impacto em todo o trabalho que está sendo desenvolvido nessa área, em todos os níveis, eu acho que a gente consegue dar suporte a essas visões de futuro. Ela é certamente, num país como o Brasil, ainda em desenvolvimento, vai exigir muito tempo ainda, algum trabalho, mas eu aposto muito no conjunto de atores públicos, privados, articulados em torno dos recursos que podem mobilizar. Bom, pegando o gancho com o que o Nelson coloca, e o ponto central é a questão da decisão política. Em curto prazo, vocês ouviram um relato da Alessandra em que praticamente o núcleo da universidade dela se desfez. E isso tem um impacto, você não retoma um núcleo desse da noite para o dia, você tem ali uma força de trabalho, recursos humanos que são caros, que você, principalmente, esses recursos, essa força de trabalho dos núcleos da Unasus, eles são formados com o trabalho. Você não encontra esse profissional no mercado. E quando você desfaz um núcleo desse, o impacto é enorme. Então, em curto prazo, a questão da sustentabilidade e da garantia, especificamente do projeto Unasus, está vinculado com decisão política. Porque nós vivemos de projetos, e esses projetos são financiados pelo Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, como gestor do Federal do SUS, é ele quem define para onde vai o recurso. Então, o que nos resta é defender o nosso projeto, defender a nossa visão, apresentar os nossos resultados, apresentar a seriedade com que nós fazemos isso. E eu creio que esse, eu creio que é o nosso único elemento de apresentação, de defesa, de garantia disso que foi construído. Porém, a vulnerabilidade é alta. Não podemos reconhecer isso, não somos avestruzes para colocar a cabeça num buraco. A vulnerabilidade é alta e dependemos, num primeiro momento, de decisões políticas para garantir o projeto. em termos de inovações, tem muita discussão no campo da educação à distância, educação online, educação digital, que são os modelos híbridos, principalmente para formações mais densas, como o curso de especialização, mestrado. E esse hibridismo é um desafio, porque até então toda mediação pedagógica que ocorre nesses cursos é da força de trabalho das universidades. Porém, nós temos trabalhadores que podem ser, sim, mediadores educacionais, podem ser tutores. O desafio é enorme, mas você ter um profissional desse, assessorando os processos pedagógicos, você traz um significado diferenciado para essa formação. Você, de fato, traz a realidade do serviço para essa formação com as suas mazelas, com as suas dificuldades. E hoje, se tivesse uma linha central para a defesa de programas de formação à distância online, digital, a minha aposta seria em modelos híbridos. Oportunidades, realidades virtuais, eu acredito que ainda a gente está muito no campo de laboratórios, de prospecção, validação, para depois implementar isso em larga escala. Mas não podemos também nos omitir disso. E gays, serious gays para a saúde. Hoje, e principalmente pensando em função do perfil do público-alvo dos trabalhadores da saúde. Hoje, se você convida um médico de 50, 60, 70 anos de idade para fazer um game, aquilo não tem significado nenhum para ele. Mas agora, 80%, cerca de 70, 80% da nossa força de trabalho tem até 40 anos de idade. O perfil mudou. Essas pessoas têm outras motivações, elas têm outras inquietações. Enfim, então, a gente também tem sim que explorar essas vertentes de inovações tecnológicas para garantir a adesão, para você garantir o engajamento desses profissionais, alunos, nos processos formativos, utilizando a metodologia online à distância. Bom, com as respostas, eu já começo a me empolgar, mas, como a gente tem perguntas da plateia, por favor. Boa tarde. Meu mestrado é em avaliação de MOOCs e eu queria saber em relação à UNASUS, quais são as estratégias que vocês elaboram até como uma alternativa para futuros financiamentos ou para manutenção dos cursos sobre a avaliação de eficácia individual dos cursos, apresentar os resultados que eles tiveram na ponta do sistema, como que vocês conseguem propagar o que, de fato, chegou até aquela UBS, aquela unidade. Essa questão, ela é muito relevante porque, de fato, tudo que nós fazemos é para essa força de trabalho e em todos os processos avaliativos de monitoramento com esses egressos é de verificação da pertinência dessa formação para a sua atuação profissional. Os feedbacks são muito positivos. Então, isso pode ser caracterizado como avaliação de resultado? Sim, de impacto. A questão do impacto é muito sensível, ela é delicada. O próprio conceito de impacto na comunidade acadêmica não é consensuada. Então, quando você, de fato, apresenta uma proposta de mensurar mudança de curvas de indicadores básicos de saúde, sim, isso daí é um impacto que todo gestor quer ver. Porém, esse é o mais complexo de todos. Então, mais minimamente, você aplicar instrumentos ou enquetes com esses egressos, verificando a questão da qualidade dos conteúdos, das propostas, da pertinência e da aplicação daquele conhecimento no seu trabalho, são informações muito ricas e que, de fato, isso é a nossa rotina de avaliação dessas oportunidades educacionais. E, agora, muitas instituições têm nos procurado para ter acesso a essas bases de dados, estamos completamente abertos, queremos abrir tudo isso que nós temos para que isso venha a ser explorado, para que resultados venham a ser produzidos. e, enfim, eu deixo aqui também essa possibilidade a todos aqui dessa comunidade para explorar tudo que nós temos nos nossos bancos de dados. Bom, eu queria parabenizar muito a essa mesa, as duas apresentações que foram feitas. Quando eu vi o Nelson mostrando os números da RNP, é uma coisa impressionante verificar que a rede de universidades públicas no Brasil tem hoje não uma infraestrutura, porque a RNP começa com uma ideia de ser uma infraestrutura, um backbone de banda larga de ensino, pesquisa e extensão, mas se torna uma mídia, uma rede digital, uma rede ativa, potente, que hoje, no Brasil, funciona. Quando a gente fala, às vezes, tanto de redes e de mau uso das redes digitais, e a gente tem, no Brasil, no setor público, se a gente, com aquele slide que você mostra, a RNP, a Rede Universitária de Telemedicina, a UNASUS, o Telesaúde, você está falando de ensino, pesquisa, extensão, gestão e assistência no setor público, em rede, usando mídias, usando tecnologias, e acontecendo de uma forma relativamente sustentável, ativa, potente, e nem sempre a gente se dá conta que isso está acontecendo. Nós estamos aqui sentados nesse auditório, estamos com uma rede dedicada a esse evento, fizemos uma rede só para o evento, no âmbito do Eduron, que a USP usa, e que é a RNP, que está ali colocado. Então, eu acho que a gente precisa se conhecer melhor, conhecer melhor a nós mesmos, saber das riquezas que nós temos para poder preservá-las. Então, faço coro com a fala da professora Alessandra agora há pouco, quer dizer, como o Alisson aqui coloca, e a preocupação e a angústia dele. A gente que viu tudo isso nascer do nada, e quando você mostra esse mapa crescendo e se capilarizando no Brasil inteiro, os dois milhões de trabalhadores de saúde tendo acesso a essa formação, gratuita não, financiada com recursos públicos, mas gratuita para eles, e quando a gente vê que para formar essas cidades virtuais, quanto de expertise de tecnológia, de pessoas, foram formadas com esses recursos e que são captadas pelo setor privado assim, prontas, e perdidas pelo setor público e depois de toda essa formação que poderia agora dar tantos frutos. Então, acho que a gente precisa se conhecer para a gente poder estar feliz que tudo isso foi conseguido, mas que a gente possa também, como sociedade, preservar todos os bens públicos que a gente construiu até aqui. Parabéns a vocês por serem gestores públicos, vocês três que estão aí na mesa, serem gestores públicos que mostram que boas práticas e políticas públicas dão resultados. Boa tarde a todos, tudo bem? Já que a gente está falando sobre educação, tecnologia e base de dados, é inevitável relembrar do hospital universitário, que vem sofrendo um desmonte há dois anos, que esse ano conseguiu abrir um concurso, contratar uma parte das pessoas que já foram desligadas, mas que como centro de inteligência, de reunião de pessoas, esforços, e também como parte de atendimento para essa população universitária que é muito carente, toda a região no entorno, como é que as pessoas analisam a situação desse hospital universitário, de outros hospitais universitários no Brasil que certamente também estão sofrendo políticas de desmonte e como é que a gente encontra uma via de resgate dessas instituições, de fortalecimento, já que é tão essencial toda essa base de dados e esse atendimento, como vocês falaram. Bom, a pergunta é, você tem a inquietação que todos nós temos também, a da sustentação, mas a minha resposta é assim, eu olho a RNP, a RNP nasceu aqui na USP, numa reunião, há 30 anos, em 89, quando alguns dos nossos colegas estavam voltando da pós-graduação e falaram assim, epa, tem um negócio lá fora que vai mudar a educação, a pesquisa, a saúde, já estavam vendo, é um tal de internet. Eu acho que a gente precisa pressionar o governo para ter alguma iniciativa no Brasil, pelo menos para a gente, a gente não estava pensando em saúde, não estava pensando em nenhuma outra disciplina, está falando assim, pelo menos o pessoal da computação, né, Carlos, precisa se organizar para se integrar, a gente precisa, tinha os físicos também, o pessoal, os físicos sempre são ligados, eles estão em todas as áreas, eles estão na medicina, eles estão na computação, então tinha os físicos também dizendo, isso é importante. Então, eu acho que isso, a gente nunca deve perder, porque isso está no DNA das coisas bonitas que o Brasil construiu historicamente, sistema único de saúde, eu diria que a RNP depois de 30 anos, quer dizer, não que ela não esteja sujeita, claro que está, todos estamos, mas assim, o DNA das boas construções nossas, brasileiras, vem do engajamento que envolve o conhecimento de instituições que são fundamentais para pensar e repensar o nosso futuro, aí está o papel da universidade, dos pesquisadores, daqueles que estão realmente preocupados com que isso seja o melhor para todos, então, eu diria o seguinte, é isso que nos move e nos faz rever e repensar e articuladamente com a sociedade, pressionar os governos, construir as parcerias, porque elas são fundamentais, a história da internet do Brasil é uma história de parcerias, teve uma ignição acadêmica, mas ela é uma história de N atores, a internet tem uns 30 pais, eu acho, aqui no Brasil, fora deve ter uns 300, então todo mundo viveu essa história do seu lugar, como provedor de acesso, não sei, aqui é todo mundo muito jovem, mas ninguém usou o Mandique em São Paulo, enfim, tem N histórias, não dá para contar uma história, então eu acho que os nossos desafios hoje no Brasil são de que essas instituições que são detentoras de uma visão de futuro possam, junto com a sociedade, atores públicos e privados, influenciar que essas políticas possam manter, pelo menos manter, aquilo que nós já conquistamos. Oi. Permiso? Bom, acho que as colocações que eu tenho não são nem um pouco diferentes das que o Nelson coloca, eu acho que é exatamente isso. É trabalhar numa situação de solidariedade da nossa comunidade para defender a nossa visão de futuro. A situação política está dada, eu não tenho conhecimento especificamente de vivência da situação dos hospitais universitários de outras instituições, apenas acompanhando o que sai na mídia, as discussões e o movimento das universidades para garantir o mínimo de capacidade operacional desses hospitais, porém, é delicado, mas eu não vejo outra alternativa além de nos unirmos e defendermos essa nossa visão com esses projetos e, principalmente, o bem público que isso traz para a população. Afinal, acho que é nisso que a gente tem que pensar. Tudo o que fazemos é em melhoria do prol da qualidade de vida da população brasileira. E é isso que nos motiva, enfim, a gente não pode esquecer essa visão, essa visão final, essa imagem final do que fazemos. e o que nos resta é unir esforços da nossa comunidade para defender esses projetos e garantir a adesão e, pelo menos, que as autoridades nos ouçam para que entendam o que fazemos e, de certa forma, venham a defender o que estamos propondo. Bom, eu vou aproveitar a sua pergunta porque, como eu vivo em hospitais universitários e de ensino, por conta da rede universitária de telemedicina que coordena, desde antes de 2006, o trabalho realizado pelas unidades de telemedicina RUT em todos esses 139 hospitais universitários é muito importante, é muito importante. Foi uma dificuldade muito grande no início para que houvesse esse reconhecimento lá em 2006 de que a telemedicina, a telesaúde era algo importante para os hospitais. Então, em 2008, aproximadamente, nós iniciamos o que o Nelson apresentou rapidamente ali no crescimento dos grupos de interesse especial, os special interest groups. Hoje, são aproximadamente 60 grupos, saúde de criança adolescente, dermatologia, urologia, urologia pediátrica, cardiologia, coloproctologia, saúde indígena, por aí vai. E com a criação desses grupos, isso foi tudo feito de forma voluntária. Os especialistas nos hospitais universitários e de ensino, mas principalmente nos hospitais universitários, foram eles que iniciaram a coordenação da maioria desses grupos, de tal sorte que, desde 2004, aproximadamente, nós mantemos essa média, porque muitos grupos acabam caindo, não conseguem se sustentar, mas nós temos uma média diária de três sessões científicas a partir desses grupos. Aí fomos aumentando, temos uma nova rede com a plataforma de soberania e segurança alimentar e nutricional, também começando a avançar. E temos alguns grupos, por exemplo, amanhã vai ser a comemoração dos 10 anos, está o coordenador do grupo aqui, o Tiago, que trabalha conosco na RNP, 10 anos de comemoração do SIG Técnico Operacional. Por quê? Justamente para fazer essa aliança da tecnologia com a área da saúde. Então, esse é o único grupo que todas as instituições têm que participar, porque nós não conseguimos, ainda não é um plug and play, que você chega lá e clica no botão e as salas de videoconferência vão estar funcionando, ou os laboratórios de realidade aumentada, que eu gostaria muito de entrar nessa área com toda essa rede em algum momento. Mas já fizemos também 10 anos de comemoração do SIG de Saúde de Crianças e Adolescentes. Já foram mais de 100 sessões. e isso gera outras iniciativas, como publicação de livros, congressos, os encontros, enfim. Então, o nosso trabalho está muito intenso com todos esses hospitais. Naturalmente, que tem uns 30%, que são extremamente ativos, depois a gente tem mais um grupo, mais uns 30 ali que estão mais ou menos, e os outros que ficam querendo acompanhar, mas que não tem, na maioria dos casos, e aí é decorrente da sua pergunta, um apoio da direção, principalmente. Parece que ainda não entenderam que a saúde digital é algo que veio para ficar e ponto final. Quer dizer, todos vão ter que se entender. Quer dizer, alguns recém-formados médicos ou residentes ou ainda alunos me perguntam assim, ah, professor, mas saúde digital, telemedicina, isso aí, eu falei assim, vem cá, vocês estão com medo de quê? estão com medo da tecnologia, porque se vocês estão com medo da tecnologia, vocês que estão formando agora, vocês vão ser ultrapassados. Se vocês não acompanharem com toda essa tecnologia que está vindo aí, nós tivemos hoje de manhã uma palestra excelentes na educação na era cognitiva, quer dizer, eu nunca tinha pensado nisso de fato, mas que nós já somos ciborgues, gente, e é mesmo que a gente vive assim, no celular e tal, não sei o quê, então, nós já somos ciborgues. Então, se essa turma que está vindo aí está com medo disso, eles têm que dar um jeito, porque, e nós estamos nesse empreendimento aqui para ver se, cada vez mais, as autoridades desse país, as secretarias estaduais de saúde, que ainda estão muito aquém do desejado na compreensão da expansão das atividades da saúde digital no país, possam dar uma maior, ter uma maior compreensão. Mas eu acho que com essas audiências públicas que nós estamos fazendo agora na Câmara dos Deputados, por todo o caminho percorrido, Ana Estela, muitíssimo obrigado pela inclusão do campo, instituição de ensino no Quinez e outras várias coisas para que haja uma melhor compreensão da importância do domínio do conhecimento que no Brasil está nas universidades, para que isso possa chegar como a UNASUR já está fazendo lá em quase 5.570 municípios. Pois é. Então, mais alguma pergunta? Oi. Oi, Serra. Por favor, Serra. Então, eu sei que está avançadíssimo o tempo, mas eu queria ser solidário às preocupações de vocês e colocar aqui, com a mesma tristeza que a Alessandra vem aqui e diz que teve que se desfazer de uma equipe, é com essa mesma tristeza que a gente está muito preocupado de ter que desfazer uma equipe de 32 pessoas, de um trabalho de um núcleo de telesaúde que vem fazendo um trabalho belíssimo. Eu estou aqui nesse momento agora, eu estava no celular com uma colega da Bahia me pedindo se eu poderia colocar para ela a participação dos trabalhadores da Bahia na nossa atividade de teleconferência. Eu peguei o celular, fiz um print e mandei para ela e falei, como, mas já? Então, é muito triste a gente ver que a gente está nadando, nadando e vai morrer na areia, não é nem na praia, é morrer na areia. Então, na verdade, a minha intenção aqui não é perguntar nada, mas é colocar solidário como núcleo de telesaúde, com os núcleos da UNASUS, com a Bireme, com a BVS, que a gente também não sabe o futuro da BVS, que é uma base fantástica. Enfim, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar esses projetos acabarem. E aí eu acho que talvez esteja na hora de a gente sair do discurso para a prática, grupo de trabalho, como nós vamos enfrentar, como nós vamos chegar ao Ministério da Saúde e mostrar que o nosso trabalho é qualificado, é diferenciado, tem um alcance social imenso, e isso não pode morrer. É só um desabafo, gente. Bom, isso não vai morrer, você pode estar certo isso, porque, do jeito que as coisas estão caminhando, embora a gente veja aí os ups and downs aí do processo, mas eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Bom, tem uma pergunta aqui também, recomendo uma postura mais agressiva no sentido positivo da palavra, que os organizadores e gestores de redes digitais comuniquem-se melhor com as prefeituras municipais, a maioria dos prefeitos e secretários municipais das áreas rurais, principalmente, não sabem da existência da possibilidade de se beneficiar, de beneficiar as suas cidades com tecnologias na área da saúde e educação. Obrigado, Marcos Faustino, que eu não vi há muito tempo, voltei a encontrar aqui depois, sei lá, uns 20 anos, pois é, quando nós iniciamos, o Marco está aqui agora em São Paulo. Estou aqui, bom dia, bom dia. E aí, professor Messina. Eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Messina na prefeitura de Vitória, eu sou jornalista de formação acadêmica, na época que eu fui assessor de relações internacionais na prefeitura de Vitória. e o Messina apresentou a prefeitura de Vitória, chamo de Messina, que o professor Messina a gente tratava como Messina que criamos intimidade com ele na época. O Messina abordou a prefeitura de Vitória com essa possibilidade e na época a gestão se encantou e comprou o projeto. E nós fizemos um projeto brilhante com o URBAL da Comissão Europeia, do qual a Rede 13, que era o X-Cross Educação e Distância, contemplou centenas de crianças de área de risco social de Vitória. Então, essas crianças participaram numa plataforma digital, online, obviamente, com crianças de Bremen, na Alemanha, a Segrati, na Itália, Miraflores, no Peru, Piraí, no Rio de Janeiro e a própria Vitória. E essas crianças tiveram oportunidade que jamais provavelmente elas teriam na vida delas, porque eram crianças de favela e não teriam como aprender informática, aprender inglês e, por intermédio desse projeto, que custeava cerca de 70% de sua execução, os outros 30% saíam praticamente de graça para a Prefeitura, porque os 30% de complementação da Prefeitura eram o uso da sala de aula, a água, a luz, e isso a Prefeitura já tinha. Então, foi um projeto brilhante que deu uma injeção muito grande na autoestima dessas crianças e contribuiu diretamente, impactou positivamente o rendimento escolar dessas crianças em outras disciplinas. Então, eu estou falando disso por quê? Porque a Prefeitura de Vitória, que é uma capital do Sudeste, só teve a possibilidade de fazer isso, porque ela foi abordada por um representante da rede que foi o professor Messina. Mas isso não foi combinado não, é, gente? Só o próprio. Não, mas sério. Então, eu acho que aqui, nesses dois dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que eu estou em outro mundo, porque eu tenho experiência na prática, na Prefeitura, e os próprios colaboradores, a maioria dos servidores, não sabem muitas vezes dessa possibilidade de se sentir intimidado. O que eu vou participar de uma rede internacional, mas eu não sei falar inglês, eu não tenho acesso meus conhecimentos de informática são limitados. Então, eu acho que nós temos que sair daqui como professor aqui, desculpa o nome do professor aqui, o professor Sérgio, ele mencionou, nós temos que ser mais pragmáticos, nem que tenhamos que formar um comitê gestor com várias áreas do conhecimento, tanto da academia como das prefeituras, para poder multiplicar isso e levar, porque existe uma sede muito grande lá. A água está aqui e os sedentos estão lá, mas nós não estamos conseguindo levar água. Então, essa estrada que nós temos que fomentar, criar no sentido de beneficiar as pessoas que estão na outra ponta, porque no interior do Brasil, e eu estou falando do Espírito Santo como um estado do Sudeste, se imagina no Nordeste e no Norte, muitos dos prefeitos não sabem a língua portuguesa direito, não sabem escrever, não sabem ler os secretários municipais idem. Então, eu acho que a academia tem essa função de alimentar, de servir, levar o conhecimento que está muito internalizado aqui. então, essa é a minha proposição de nós sermos mais proativos e mais agressivos no sentido de deixá-los saber que isso existe, isso é possível e eles têm verbo assim, nós temos que esquecer um pouco o governo federal e a vida, gente, a vida, como diz o embaixador, que eu esqueci o nome agora, obviamente do Ministério das Relações Exteriores, que eu tive o privilégio de conhecer, mas acabei esquecendo o nome dele, ele diz, a vida acontece nas cidades. Claro que a gestão é grande parte e parte do governo federal, mas os prefeitos têm verbas para isso, só que eles não sabem como muitas vezes aplicar. Gente, obrigado aí, parabéns pelo evento. Muito obrigado, Marco Faustini. Para finalizar, eu queria só fazer uma referência rápida a um projeto que está surgindo aí, por acaso, Vitória recebeu também recurso do BID para cidades inteligentes. Então, nós estamos escrevendo aí também a elaboração da Carta Brasileira para cidades inteligentes, para cidades inteligentes. Então, eu acredito que esse movimento também, isso está sendo feito pelo MCTIC, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e um projeto piloto tem uma participação da Gesellschaft Internationale de Susan Menorbeit, da Alemanha, Cooperação Internacional na Alemanha. Então, eu acho que esses projetos, eles vão surgindo, e eu espero que ele dê um pouco mais de compreensão para o que nós precisamos de saúde digital no Brasil. Muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade, Ana Estela, Ana Emília, e um bom dia a todos, e nós continuamos na parte da tarde. Obrigado. Obrigado.